Oi, pessoal. Aqui é a dona Edi pra falar de novo sobre a dengue com vocês. Os casos tão aumentando. Cadê todo mundo fazendo sua parte? Aqui na rua, o filho de Jacira pegou e foi parar no hospital. Mas agora tão todo mundo fazendo um mutirão pra acabar com o foco do mosquito. Com a dengue não se brinca. Ou você vai esperar pegar pra começar a se cuidar. E aí